E aí pessoal, beleza? Eu sou o David e esse é mais um vídeo do canal Tio DVD Hobbies. Vamos dar sequência à montagem do X-Tron 500. Hoje eu vou começar com o passo 1, seguindo o manual, o manual é passo 1, passo 2, passo 3 e assim por diante. E vou tentar fazer o 1 e o 2 hoje. Aí no próximo vídeo talvez tenha só o 3, no outro 3 e 4, não sei, vamos ver conforme for fluindo, né? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazendo para vocês os passos das montagens. Porque além de só montar, eu também quero explicar a função de cada peça, o que a gente usa para montar cada coisa e por aí vai. Então, espero que vocês gostem da sequência de vídeos, né? Como eu já falei no primeiro vídeo, eu apresentei, né? Se vocês procurarem o vídeo 1, eu apresentei o kit, apresentei toda a eletrônica que eu vou montar. E a ideia é gravar a sequência de vídeos até o helicóptero ficar pronto para voo, gravar o primeiro voo e para vocês conferirem em todos os passos. Espero que vocês gostem aí pessoal, acompanhem aí. Então vamos lá pessoal, começar a montagem propriamente dita aqui. Estou com o manual aberto aqui do Note e também imprimi aqui, ó, para mostrar para vocês o passo 1, né? Que é a montagem dessas engrenagens aqui. Essas duas engrenagens pessoal, na verdade esse conjunto aqui todo, é responsável pela transmissão, né? De movimento, de rotação e torque para o rotor principal e para a cauda. Certo? Então a gente tem uma engrenagem maior que é a main gear, né? Que a gente chama de main gear, que é a engrenagem principal e tem uma engrenagem menor que transmite movimento para a cauda. Tá vendo aqui, ó, onde tem esse desenhinho aqui de uma bisnaguinha aqui, ó, de um tubinho, um tubinho de cola parece, né? No manual ali no monitor talvez não dê para ver, mas ele está azulzinho. Isso refere, se refere a trava-roscas. Estou aqui com alguns tubos de trava-rosca que eu separei para mostrar para vocês. O que a gente usa normalmente para montagem de L é esse aqui, ó, Loctite 242, é um azulzinho. Esse aqui é de média penetração, né? Ele não é tão assim, tão forte, né? Ele trava tranquilo, né? Mas ele não... Quando você precisa desmontar, né? Tirar o parafuso, ele não causa tanto problemas, né? Porque todos os parafusos que a gente monta um dia a gente vai precisar desmontar para fazer manutenção ou para substituir uma peça, então não pode ficar muito fixo. Então a gente usa esse trava-rosca mais com torque médio aí, tá? Com média penetração, que é o Loctite 242. Também existem alguns aí de high torque, né? De torque alto. Eles são mais viscosos, né? Então eles colam mais o parafuso na peça. Então um dia se você precisar tirar o parafuso, aí o que acontece? Você vai ter mais dificuldade, aí espanha a cabeça do parafuso, né? E também tem aqui, ó, um Super Bonder, né? No manual recomenda que algumas partes sejam passadas CA. CA é um Super Bonder, só que ele é mais... Ele não é tão viscoso igual o Super Bonder, né? Ele é menos viscoso, mais líquido, né? Mas eu vou usar Super Bonder porque eu não tenho CA aqui. A função do trava-rosca, o nome já diz, né? Que é travar parafusos. Só pode ser usado, né? O trava-rosca em partes metálicas. Em peças que são metal com metal. Metal com plástico, geralmente são parafusos autotarrachantes, né? Que são os famosos roscas soberbas. E outros tem as porquinhas parlock. Então vamos usar isso aqui só metal com metal. Certo? Falei um pouco aí dos trava-roscas, do CA. Tem algumas ferramentas aqui, né? Tem um alicate de link que eu não vou usar agora, mas já deixei separado aqui. Depois, quando eu for mostrar links, eu explico mais como funciona. Tem um alicate de bico. Alicate é sempre bom, né? Sempre usa. Tem algumas chaves além, né? Essas chavinhas aqui são excelentes. Eu tenho desde a minha época de automodelismo. Vieram com o kit do Jato, né? É... De um automodelo chamado Traxas Jato. Tem chave... Algumas chaves Philips, chave de fenda, né? São meio grandes, né? Mas se precisar, já tá aqui. E é isso aí. Vamos começar com essa aqui, ó. Com a Main Gear. É uma engrenagem 177T, né? Então ele pede pra colocar o Auto Rotation Unit por baixo, né? E colocar os quatro parafusos em cima e passar trava-rosca nos quatro parafusos. Aí depois colocar o Auto Shift aqui. Que é por onde o eixo principal vai passar. Tá? Esse Auto Rotation Unit aqui, ó. Cadê? Aqui. Tá meio ruim. Tô olhando aqui pro monitorzinho da câmera, tá, pessoal? Então às vezes eu vou ficar meio pra cá, meio pra lá. Mas tá aqui, ó. Esse Auto Rotation Unit é essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha, ela tem um rolamentinho aqui dentro. Tem uma pecinha ali dentro, que é chamado One Way. O que é esse rolamento One Way? Em um sentido de rotação, ele trava. E em outro sentido, no sentido de rotação ao contrário, ele roda solto. É como se fosse uma embreagem. Então quando for dar torque pra rodar o rotor principal, ele trava, né? E gira todo o conjunto do rotor principal. Quando não é pra girar, quando tá travado, ele gira livre. Né? Então é bem interessante aí o One Way. Aí depois quando eu for montar o conjunto do rotor principal, eu explico melhor pra que que serve. Então vamos lá, sem demais delongas. Vamos colocar aqui, né? O... A engrenagem maior. Aqui tá menor, aqui tá maior. Então aqui é a main gear. Coloca o One Way aqui. Né? Conforme tá mandando o manual. Vou colocar mais pra cá, né? Pra aparecer na câmera. E eu vou colocar... Depois que eu ver esse vídeo, pessoal, aí eu vou... Ver melhor... Que posição fica melhor pra focar, né? Vamos colocar mais pra cá. Aí não aparece na câmera. Aqui aparece um pouquinho melhor. E vamos pegar esses... Parafusinhos aqui, pessoal. Me desculpem, tá? Porque como eu disse, esse é o... O segundo kit que eu monto na minha vida. E também... Eu nunca gravei um vídeo assim... Mostrando, né? Como montar um L. Então às vezes eu vou me embananar um pouco. Então eu vou pegar aqui o... Trava-rosca. Eu vou dar uma agitadinha nele. Tem gente que faz pra ficar mais fácil. Coloca aí um potinho. Né? E depois vai molhando a pontinha do parafuso. Acho que eu vou fazer isso depois. Como eu não separei o potinho... Eu vou fazer na raça aqui. Ó, pode ver que eu coloquei... Bem pouquinho, ó. Ô, tem um... Um corpo estranho aqui na ponta. Coloquei bem pouquinho. Não sei se a câmera tá focando aí, ó. Porque se você lotar muito de trava-rosca... O que acontece depois? Fica ruim de tirar quando você precisa. Então coloca um pouquinho só na ponta. Né? Só pra... Pra travar. Por que que é importante o trava-rosca, pessoal? Porque o L... Como ele gira, né? Como tem um monte de peças girando ao mesmo tempo. Ele causa vibrações. Né? Por mais que esteja alinhado. Por mais que esteja... É... Balanceado. Tudo certinho. Olha lá. Coloquei um pouquinho. Ele tem um pouco de vibração. Então... O que acontece? Pode soltar... Pode ser que algum... Parafuso, né? Alguma peça se solte. E se soltar uma peça dessa em voo... É arriscado o L cair. Né? Tem grande chance do L cair. E se cair... A gente chora. Porque ninguém quer ver... O seu L cair, né? Olha lá. Já coloquei o terceiro. O legal, pessoal. É o seguinte. Assim. O bom... Não é... Apertar muito, tá, pessoal? Dá muito torque nos parafusos. Dá só o torque necessário. Não tira a água do parafuso, não. Como alguns dizem. Porque... Não é bom. Então dá um aperto. Chegou. Aí. Chegou. Põe a mão na frente. Viu que apertou? Pronto. Já torqueei. Vou torqueando sempre em X. Olha lá. Já dei uma viradinha. Opa. Aqui já foi demais. Aqui já foi demais. Tranquilo. Beleza. Já foi a primeira parte. Né? Já coloquei os quatro parafusos. Já tá preso aqui, ó. Sem problema. Com a rosca certinha. Agora tem que colocar esse eixo aqui por cima. Então conforme tá uma nota mandando. Vou colocar... Essa luvinha, né? Aqui por cima. Primeira parte tá ok. A segunda parte... É colocar essa peça aqui na engrenagem menor. Essa engrenagem menor tem 155 dentes. Então vamos lá. Pegar essa peça de alumínio. Vou encaixar ela aqui. Certo? Achei a posição do furo ali, ó. Tranquilo. Tá aqui, ó. Já tá lá certinho os quatro parafusos. Depois deixa o travar a rosca curar. Tá tranquilo. Agora a próxima... O próximo passo é o seguinte, ó. É... Colocar um em cima do outro. E tá pronto. Tá montado aí a main gear. Com a engrenagem de auto rotation, né? Da cauda. Aí depois, ó. Pode ver que tem dois furos, né? Tem um furo aqui. Aqui, né? Tem um furo. E tem um furo aqui. Aí você monta um furo alinhado com o outro. Que depois o eixo principal do rotor principal vai vir por cima. E vai ter um parafuso que vai travar nesses dois furos aqui. Então... O step 1... Já tá concluído. Vou deixar aqui do lado. Certo? Agora vamos pro... Pro, 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 pro... Step 2. Passo 2. Tá aqui, ó. Esse já tem um pouquinho mais de trabalho, né, pessoal? Que é montar o... O trem de pouso. Tem coisa pra caramba pra montar aí, ó. Vamos lá deixar o manual aqui. É... Tá aqui, ó. O saquinho do step 1 já tinha aberto, né? Não mostrei pra vocês, mas tá aqui, ó. Step 1. Todas as pecinhas do step 1 vêm aqui. E do step 2, tá aqui. Só que vem mais um pouquinho em outro saquinho. Que são os tubos aqui do ski. Tem as borrachinhas do ski também, que vem em outro saquinho. Tem essa outra peça aqui também, que prende no canopi e depois vem em outra. E tem os... Os bracinhos, ó. Que vem em outro. Então tudo isso aqui faz parte do... Do step 2. Então eu vou abrir aqui, ó. Cadê a tesoura? Lembra quando você assistia X-Tudo? O Rá-Tim-Bum falava... Tesoura sem ponta. Tô parecendo o mesmo X, né? Lembra do... Daquele gordinho lá do X-Tudo? Só tá faltando o X aqui, né? Porque o gordinho já tem. Olha que legal, pessoal. Aqui tá a parte metálica, né? Do ski. Olha que legal. O saquinho, ó. Vem uns parafusos aqui, né? E vem separado, ó. Vem com uma costura. Tipo uma costura aqui, ó. Os parafusos vêm todos separados. Aqui tem mais alguns parafusos. Lembra que eu falei da porquinha Parlock? Aqui. Essas são as porquinhas Parlock, ó. Elas têm um... Tipo um... Como que eu... É um nylonzinho, um nylon. Não é nylon. É um... Eu sempre esqueço o nome desse material, rapaz. Aqui na ponta... Que é tipo um nylon mesmo, né? Aqui na ponta que quando você rosqueia... Ele cria, né? Fios de rosca aqui, ó. Nesse materialzinho plástico aqui. E trava. Então ele é auto-travante. Muito interessante. Então eu vou cortar esse outro... Era Gerson o nome daquele gordinho lá do X-Tudo? Acho que é minha esposa que deve lembrar. Ô, Lu. Oi. Como é que chama aquele gordinho lá do X-Tudo? Você lembra? Não sei. Você assistia? Não. A Lu não assistia a X-Tudo. Vamos abrir aqui também esses bracinhos já. A qualidade do kit é muito boa, viu, pessoal? Muito boa mesmo. Então vamos ver o primeiro passo aqui. No manual. Primeira coisa... É montar... Esses bracinhos, né? Nesse... Dessas peças aqui. Pra essas peças aqui. Né? Colocar esses bracinhos de fibra. Então pelo manual elas são assim, né, ó. Os dois furos pra cima. Um furo pra baixo. E com a curvinha aqui, a barriguinha pra dentro e a curvinha pra fora. Né? As duas peças de alumínio são iguais. Então... É assim, ó. Ok? Então vamos... Vamos cortar aqui os saquinhos dos parafusos. Que eu não quis cortar, né? Vamos cortar aqui os parafusos. Então vamos lá. Coloca aqui. Coloca um parafusinho. Dois parafusinhos. Vai ficar assim. Aí vem essa outra chapinha por baixo. Aqui, com a barriguinha pra dentro também. Vai ficar assim. Certo? Beleza. E... O monitor apagou. Vou configurar ele depois pra ele não apagar mais. Coloca a porquinha parlock aqui, ó. Uma aqui. Outra aqui. Meio chatinho isso aqui, hein. Essas porquinhas aqui, hein. Colocar uma do lado da outra. Veja que fica coladinha uma na outra. Acho que eu vou ter que, ao invés de colocar a porquinha, vou ter que aparafusar uma primeiro e depois colocar a outra. Então vamos lá. Vou mostrar mais um detalhe da powerlock. Porque pra quem não conhece, não sei se vai dar pra ver aí. Mas tem um nylonzinho na ponta lá. Então vamos lá. Bom, gente. Eu não vou ficar ensaiando muito, não. Porque, como eu disse, aqui vai precisar de uma chavinha pra segurar. Como eu disse, assim, eu quero mostrar também as dificuldades que eu tive pra montar, né. Então, acredito que vai ser bem legal vocês acompanharem. Vou virar isso aqui. O correto não é segurar com alicate, né. Mas eu vou segurar essa aqui. Eu tenho as chavinhas ali. Mas eu vou segurar com alicate agora. Só dar um torquezinho aqui. Beleza, já travou. Agora eu vou tentar colocar a outra aqui do lado. Beleza? E vou tocar a chavinha. E vou fazer a chavinha. Aí, aqui embaixo, vai essa pecinha aqui assim, ó, tá? Essa pecinha de alumínio vai aqui embaixo. Virada pra baixo, conforme tá mandando o manual ali, ó. Tá vendo? Aqui atrás, ó. Então tá aparecendo aqui a pecinha de alumínio aqui embaixo. Virada com a barriguinha pra baixo. Que é onde vai o tubo do esqui depois. Aí vai um parafusinho desse aqui. E... Uma porquinha. Parlock. Tá vendo que bacana, pessoal? Às vezes o pessoal compra... É... O pessoal que tá iniciando compra helicóptero... RTF, né? Aí não tem... Tem gente que não tem, assim... A noção... Que tem todo esse trabalhão pra montar o helicóptero. Né? E tem gente que gosta de... De montar. E tem gente que gosta de... Tem gente que não gosta de montar como eu. Né? E tem gente que ganha... A vida montando isso aqui. Então tem profissionais... Dedicados à montagem de L. Tá aqui. Tá montada a primeira parte. Né? Agora... É repetir isso... Com... O outro aqui, ó. E... Dos dois lados. Então vamos lá. Barriguinha pra dentro. Isso, ó. Barriguinha pra dentro. Barriguinha. Aí, assim. Aqui. Isso aqui. Aperta. Aperta. Aperta tudo. Aperta tudo. Aperta a perna. Aperta aqui. Não vou dar muito torque, não. Depois eu... Dou um aperto definitivo. Então tá aqui o primeiro conjunto... Do ski montado. Vai ficar bonito, hein, pessoal? Aí o outro vai aqui na frente, ó. Vai ficar assim, ó. Então esse daqui também vai... Barriguinha pra frente. o último oi 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 eu vou Acabou os parafusos aqui pessoal, mas tem mais alguns aqui dentro, mas parece que são mais grossos, usei parafuso no lugar errado, tá vendo? Como é que é se não presta atenção? Aqui em cima, M2,5 por 10, e aqui embaixo, M3 por 12, esses maiores são de baixo, aí eles entram com um pouco de dificuldade, Então eu comi bola aqui pessoal, ó, esses daqui estão errados, tá? Então vamos desfazer Inclusive até outro tipo de chave, são mais reforçados, ó Aí tem as parloconas para eles aqui, por isso que é importante ler o manual, pensando que é só sair montando E isso porque é só um simples aqui, mas de outras partes são complexas, o outro tipo de chave aqui, é pesado Entendido porquê, eu sou um chapinha, a parte das manhã sem parte Só uma chave, é feia, é tudo certinho Eu tenho um burro de tudo, vou precisar de uma justiça, se ele é errado, tchau Aqui Desse jeito é que ele vai montar o ele, vai montar um, robozinha, mas assografo, pese, pese, vai não dar, galera Parafuso maior aqui dentro, mas dificuldade não fica bom Mas tá aí não Por isso que é um só de baixo em cima, o de baixo é mais reforçado, sem que ele é um outro jeito, você tem nem o cara, hein Eu acho engraçado que as vezes o pessoal As vezes o pessoal Tem um pessoal que já se afoba, né, ai veio com defeito Aí se tivesse comprado no Mercado Livre, já abria reclamação Que mandou com defeito, mandou achando, faltando peça Ai meu Deus Não sei o que, quem vende no Mercado Livre sabe muito bem o que é isso Aí vai ver, vou ler o manual direito Aí dá uma comida de bola dessa Não sabe porque Agora sim, sobrou os dois parafusos, duas porquinhas powerlock e um parafuso maior Né Então vamos colocar aqui, ó Aqui, ó Aqui 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 Beleza 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 O que vai passar aqui no meio O tubo de carro O tubo do ski Então, ó O que acontece Ele já é meio abertinho Pra que Justamente pra isso Quando você coloca o tubo Aí quando você aperta o parafuso Ele já fixa o tubo Então Provavelmente eu vou ter que Que soltar os que eu já apertei Então Esse vai aqui Esse aqui vai aqui, né Barriguinha pra frente Aí coloca o parafuso aqui Então, ó Como eu apertei, tinha apertado, né Ele não entra Então o que eu vou ter que fazer Vou ter que soltar um pouquinho Um pouquinho Então esse aqui os dois já abriu Vamos ver se entra Aí, ó que belezinha, ó Entrou Então o que eu vou fazer Eu vou deixar isso pra apertar depois Quando o frame tiver montado Né Vamos ver esse aqui tá solto E esse aqui tá apertado Então eu vou apertar Vou soltar esse aqui Eu vou deixar esses parafusos Pra apertar quando o frame tiver montado Pra quê? Já vou explicar pra vocês Porque quando o frame tiver montado Aí eu vou saber certinho a distância Entre esses dois pontos aqui, ó Né Então eu vou deixar aqui, ó Já vou deixar no lugar Mas eu não vou apertar Então tá aí, pessoal O esqui montado Ainda falta essa peça aqui, né Do suporte do canopi Eu tinha colocado os dois parafusos aqui na frente Aqui atrás Mas na verdade eles são na frente Vamos colocar já Mas vocês entenderam, né Eu vou deixar solto Os de baixo Esses de baixo aqui, ó Esse aqui Esse aqui e esse aqui Pra quando o frame tiver montado Aí eu encaixo certinho Né, que são os parafusos do frame aqui, ó Aí eu vou saber a distância certinho Aí eu venho e já fixo Alinho os tubos de baixo E já fixo certinho Por aqui Esse aqui e esse aqui Para a luz já Vem pra você que tem que solta a coisa Mas você tá mandando colocar Boa Isso aqui, na janelinha para a busca Pouca aqui Só pra dizer que passou Segunda até Passa um pouco isso para a fuso Coloca a luz Aí uma nota, pedindo colocar A parte do lado de frente 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 O frame Eu vou fixar ele no frame Aí ele já fica Já alinho ele tudo certinho Meço aqui os comprimentos Os tubos Ele fica bonitinho E tal Alinho Aí fica top Ok, pessoal? Então é isso aí Essa foi a primeira parte da montagem Me enrolei pra caramba Coloquei parafuso errado Pensei que tava faltando parafuso no kit Mas tá aí As manguinhas foram facinhas, né? Porque não tem segredo nenhum E o esqui Tá aí E... Logo, logo teremos aí A parte 3 do vídeo, né? O monitor apagou Vou configurar, né? Pra não ficar apagando mais E... Logo vem aí os outros passos E vamos que vamos, pessoal Até fazer esse LVY Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo aí Até o próximo Se inscreva no nosso canal Deixa o seu joinha Deixa o seu like aí Tá? Que a gente Sempre tem Bastante novidades pra vocês aí Tá? É... Curta lá a nossa página no Face também Ok? E... Tamo aí, pessoal Vamos que vamos, né? Vamos ver até onde vai a montagem desse LVY Valeu! Deus abençoe a todos aí Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau!